O câncer tem cura e a nutrição adequada é fundamental para a melhora da imunidade, do diagnóstico, a cura dessa doença. Bom dia, hoje a gente vai começar a nossa live e o assunto ele é muito interessante, ele tem muitos mitos em volta dele, que é a questão da gordura e do câncer. Então o que eu gostaria de trazer para vocês é uma situação muito interessante. Muito se fala hoje de gordura e câncer, muito se fala de gordura, que é um assunto que muitas vezes foi criado um mito em volta dele, foi criado um terrorismo em volta da gordura, mas o que é importante a gente destacar que é o seguinte, a gordura é fundamental para a nossa saúde e ele é fundamental no tratamento do câncer. Por exemplo, quando a gente fala de gordura, a gente vai ter uma ideia de que gordura faz mal à saúde. Existe isso na ideia geral das pessoas de que quem consome gordura está consumindo um produto que prejudica a saúde. Porém, isso não é verdade. A gordura é fundamental primeiramente porque todas as células do seu corpo são formadas por gordura. A gente tem a ideia de que ela é formada por proteína, como eu passei para vocês em outras lives, mas também ela é formada por gordura. Então, o primeiro passo que a gente precisa lembrar é o seguinte, eu preciso consumir gordura porque ela vai fazer parte do meu corpo, ela vai fazer parte do meu organismo. Então, é fundamental que a gente tenha o consumo de gordura. Bom dia, seja bem-vinda. E aí, o que a gente tem em mente também? Muitas, poucas pessoas sabem que quando a gente fala de melhora da imunidade, quando a gente fala de cegueira, cegueira de forma geral, cegueira mesmo, a cegueira, a gente esquece de lembrar que o consumo de gordura que colabora para a melhora da imunidade e colabora para a prevenção da cegueira. E eu vou dar um exemplo para vocês em relação a isso. As vitaminas A, B, E e K só são absorvidas se você consumir gordura. Logo, se você não consome gordura, você tem dificuldade, você não consegue absorver a vitamina A e a vitamina D. Essas duas têm um papel fundamental na imunidade. A vitamina A é importante para a formação do linfócito e a vitamina D também é importante para a formação do linfócito. Então, se você retira gordura da sua alimentação, você vai prejudicar diretamente a sua imunidade. Olha que interessante. O mundo traz a ideia de retirar gordura, mas se eu retiro a gordura, eu prejudico diretamente a imunidade. Eu comentei com vocês também sobre a cegueira. A vitamina A tem um papel importante para a formação de estruturas dos olhos. Então, quando a gente consome vitamina A juntamente com gordura, eu vou prevenir doenças nos olhos muito bem conhecidas. Uma delas é a nictalopia, que é a cegueira noturna. Quando apaga a luz, você tem dificuldade de enxergar. E eu vou prevenir também a serotomalácea, que é uma das cegueiras mais evitáveis do mundo, mas ainda é presente porque não existe um consumo adequado de vitamina A e também de gordura. Então, é fundamental que exista um equilíbrio no consumo da gordura, porque ela vai ajudar a absorver a vitamina A, a vitamina D. E se eu fosse comentado a vitamina E e da K, a E está associada à função sexual no corpo e a vitamina K está associada a hemorragias. Imaginem uma mulher que todo mês menstrua e não tem quantidade adequada de vitamina K, a chance dela perder cada vez mais sangue e indiretamente ferro e saúde. Então, é fundamental que a gente tire da mente que gordura faz mal à saúde. A gente pode brincar, né? Falar assim, a água faz mal à saúde? Depende. Se você consumir pouco, ela vai te prejudicar. Se você consumir muita, também. Então, eu gosto de fazer a associação da gordura como se fosse água. É fundamental para o seu corpo, é fundamental para o seu organismo e se você consumir na quantidade certa, a gordura, ela vai ser benéfica. Se você consumir pouca, você vai ter uma interferência na imunidade, como eu falei. E se consumir muita, vai estar associada à obesidade e outros problemas de saúde. Então, associe a gordura com a água. Se você consumir pouca água, faz mal. Se você consumir muita, também faz mal. Gordura é a mesma coisa. Se consumir pouca gordura, faz mal. Se consumir muita, também vai fazer mal. Esse é o foco da nutrição, é trazer o equilíbrio. E aí as pessoas podem perguntar, poxa, Alexandre, mas já ouvi falar algumas coisas de existir gordura saturada, gordura moniinsaturada, gordura poliinsaturada, gordura trans, gordura interestrificada, né? O que seria? O que seriam essas gorduras? Eu vou falar sobre elas, vou falar a fonte dessas gorduras e também vou falar alguns mitos que estão associados ao consumo de gordura, tá? Eu vou começar da última, que ela tem um prejuízo para a saúde direto e realmente ela é perigosa, que é a gordura trans. A única gordura que realmente a gente precisaria ter medo em pequeníssima quantidade se chama gordura trans. É gordura vegetal hidrogenada e outros nomes associados a ela. Então, quando eu falo gordura trans, que está presente em alguns sorvetes, está presente em bolacha recheada, está presente em bolacha de água e sal, está presente em massas folhadas, a gordura trans é extremamente prejudicial à saúde. Então, é tão prejudicial que o mundo vem retirando dos produtos alimentícios a presença dela. Visto que, quando uma pessoa consome gordura trans, ela aumenta o LDL, que erroneamente é chamado de colesterol ruim, e diminui o HDL, que erroneamente é chamado de colesterol bom. Por que eu falo que erroneamente? Porque tanto o HDL quanto o LDL podem ser bons ou ruins. Como o foco dessa apresentação minha não é sobre doença cardiovascular, eu não vou me ater em falar erroneamente em todo momento LDL ou HDL. Eu vou usar sempre com vocês o termo HDL como considerado colesterol bom e LDL como considerado colesterol ruim. Então, se uma pessoa consome gordura trans, ela vai aumentar o LDL e vai abaixar o HDL. Dessa forma, eu tenho um risco de doença cardiovascular muito mais alto. Eu tenho uma chance dessa pessoa infartar muito mais alto. Bom dia, Dália! E dessa maneira, o que é importante a gente esclarecer? Tomar cuidado, por exemplo, no consumo de margarinas, tomar cuidado no consumo de bolacha de água e sal, em bolacha recheada, em massa podre, em massa folhada, ou qualquer outro produto que você veja ali no rótulo escrito, gordura vegetal hidrogenada, ou gordura vegetal, ou também gordura trans, qualquer nome associado a isso, é um cuidado que você precisa ter, porque esse alimento contém uma substância que realmente pode prejudicar o seu coração. Essa sim a gente teria preocupação. Ah, Alexandre, por que a indústria usa? Primeiro, porque você aumenta o tempo de prateleira desse produto, você pode ver que essas massas folhadas, bolacha de água e sal, bolacha de recheada, tem uma validade muito grande e também você tem uma situação de que ele traz crocância. Então, as batatas fritas de redes de fast food, elas ficam crocantes porque eles colocam gordura trans. Ela traz essa crocância para o alimento e as pessoas, de forma geral, são atraídas pelo paladar, pelo sabor. Então, esses dois pontos fazem com que a indústria use a gordura trans e ela também é mais barata do que as demais gorduras. Dessa maneira, fica mais palatável para a população. A população é atraída por essa relação que ela tem com o prazer, com o sabor dos alimentos. E aí, a gente falou da gordura trans. Eu vou falar agora de outra gordura. Bom dia para as pessoas que estão entrando, sejam bem-vindas. De outra gordura que chama a atenção do paciente com câncer. E a gente vai trazer um novo olhar para essa gordura. Por exemplo, gordura saturada. Durante muito tempo, as pessoas falaram, ah, não come gordura saturada porque você vai infartar. Não come gordura saturada porque você vai ter acidente vascular cerebral. E hoje em dia, as pesquisas têm mostrado o contrário. Por exemplo, o ovo, que era o grande vilão, porque o ovo tem gordura saturada, o ovo tem colesterol. Em 2016, até mesmo a maior instituição de estudo de cardiologia, que é a American Heart Association, demonstrou que alimentos que contêm mais colesterol, e o ovo era um deles, frutos do mar eram outros alimentos associados a isso, eles não estão associados a infarto, a doença cardiovascular. O colesterol não aumenta a chance de você ter infarto. E até mesmo o consumo de gordura saturada, na medida certa, na quantidade certa, também não está associado a infarto e AVC. Então, olha que interessante. Durante muito tempo se falou que se você consumisse muito colesterol, consumisse gordura saturada, você teria já um problema do coração, e esse problema é muito mais complexo. porque quando a gente fala de infarto, a gente fala de doença cardiovascular, a gente fica focado muito nesse nutriente, mas esquece dos comportamentos. Quais são os comportamentos que uma pessoa com câncer pode piorar a situação dela e pode também infartar? Olha que interessante. A pessoa fuma, a pessoa bebe, e a pessoa tem uma alimentação pouco variada em fruta, verdura e legumes. Se ele tem esses três fatores, ele tem uma chance maior de infartar. Então, quando a gente critica a gordura saturada, muitas vezes a gente não presta atenção nesses outros três fatores que são fundamentais para a relação do tratamento do câncer. A pessoa não beber, a pessoa não fumar, e a pessoa ter uma alimentação rica em substâncias antioxidantes, dentre elas eu vou citar o consumo de fruta, verdura e legumes. Alguns pacientes com câncer estão liberados para fazer atividade física. A atividade física também vai proteger o coração. Alguns pacientes com câncer estão obesos, e isso é um risco maior para a piora da doença, e até mesmo para o tratamento. Por exemplo, outro dia um colega médico, sabendo que eu faço atendimento para paciente oncológico, e eu deixei meu cartão com ele, ele falou assim, Alexandre, meu problema não é com paciente desnutrido de câncer. Ele falou assim, nossa doutor, é mesmo? O meu problema é o seguinte, o paciente foi diagnosticado com câncer, ele tem um câncer na próstata, e eu preciso que ele perca peso, porque ele está muito obeso. Então, voltando de novo àquela questão, pacientes obesos, homens, têm mais chance de câncer de próstata, mulheres obesas têm mais chance de câncer de mama e de útero. Esse paciente obeso com câncer de próstata, ele precisa ir para a cirurgia, ele vai ser operado. Está no início, o câncer é mais fácil de atingir a cura, e eu preciso reduzir muito o peso dele. Então, por exemplo, ele falou assim, você também ajuda esse paciente com câncer, a ele reduzir bastante o peso para ele ser operado daqui um mês, daqui dois, daqui três, sim, doutor, a gente ajuda sim. Esse também faz parte do nosso trabalho. Então, um olhar novo que muitas vezes a gente tem é que o paciente com câncer, ele vai se desnutrir rapidamente, pode acontecer. Se ele tiver um câncer no pulmão, cabeça e pescoço e sistema digestório. Porém, se ele tem mama e próstata, isso não é tão comum. Então, a gente precisa fazer uma intervenção para poder colaborar com toda a equipe médica. Então, olha que interessante essa relação do medo, da gordura saturada, de que durante muito tempo a gordura saturada ela era o vilão, ela era a pior substância que pudesse existir. Não, ela é importante, ela é necessária na quantidade certa. Aí a gente vai entrar para as gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas. hidratando um pouquinho para dar exemplo para todo mundo. E aí, olha que interessante, quando a gente fala de gordura monoinsaturada, que é uma gordura boa, assim como a gordura saturada e a poli, tirem da mente de que gordura é algo ruim, não é verdadeiro, gordura é bom, é saudável, melhor imunidade, porque gordura auxilia na absorção de vitamina A e D que estão associadas à imunidade. Olha que bacana, gordura monoinsaturada eu posso pensar em oleaginosas. Alexander, o que é oleaginosas? São as castanhas, castanha do Pará, castanha do Caju, amêndoa, pistache e assim por diante. Todas essas oleaginosas são ricas em gorduras monoinsaturadas que são protetoras do coração e são protetoras contra o câncer, porque vão evitar a oxidação do seu organismo. A oxidação vai ser um dano externo que pode acontecer na célula e promover o câncer ou piorar o câncer que já está ali presente e existente. Então eu tenho essas fontes de gordura monoinsaturada que vão ser boas para o tratamento do câncer, vão ser boas para a manutenção do peso desse paciente e eu tenho também o abacate. O abacate é uma fruta que tem bastante gordura monoinsaturada, é saborosa, pode fazer parte de um café da manhã, pode fazer parte de um lanche, pode ser batida junto com leite ou com outra fruta e vai fornecer um nutriente de excelente qualidade, que é essa gordura monoinsaturada. Por sinal, muitos suplementos são utilizados gordura monoinsaturada graças aos benefícios que ele traz para o paciente com câncer. Então muitos suplementos que são utilizados para o paciente com câncer, eles usam gordura monoinsaturada e ela é benéfica para a saúde desses pacientes. E aí a gente vai entrar na gordura poliinsaturada. Se eu penso nas gorduras poliinsaturadas, aí eu vou ter uma pergunta aqui. O amendoim faz mal? Não, a não ser que a pessoa tenha alergia a amendoim. O amendoim a gente também chama ele de oleaginosa porque ele tem essa propriedade de ter gordura monoinsaturada e ele também vai ter a propriedade de trazer saciedade para esse paciente. Se esse paciente não tiver alergia a amendoim, que infelizmente é comum para muitas pessoas, não tem problema algum. A pessoa pode consumir. Lembrando de tomar cuidado de consumir amendoim, não aquele amendoim com aquela capa verde, capa amarela, capa cor-de-rosa, capa qualquer que seja, porque aí tem bastante substância que o seu organismo não reconhece. E muitos amendoins também são adicionados sal ou açúcar, aí também não é bom. O sal de adição e o açúcar de adição não são interessantes para o amendoim. Depois me fala, por favor, se eu respondi a sua pergunta. Eu também não sei seu nome, porque é um nome comercial, né? Que está escrito aqui. Então, o amendoim é de excelente qualidade, é bom. Aí a gente vai pensar nas gorduras poliinsaturadas. Eu também encontro gordura poliinsaturada nessas oleaginosas. Então, eu encontro no amendoim, eu encontro na amêndoa, eu encontro na macadâmia, na castanha de caju, na castanha de Pará. Todas elas vão ter essas substâncias que vão estar presentes. Vai ter, na verdade, eu vou ter uma quantidade maior de gordura poliinsaturada nas oleaginosas, que eu falei para você, castanha de Pará, castanha de caju, amêndoa, macadâmia, do que a mona insaturada. Alexander, mas tem mona insaturada nas oleaginosas? Também tem. Ele é fonte dos dois, mas nas castanhas a gente tem mais gordura poliinsaturada. E aí a Sueli colocou o nome dela aqui. Oi, Sueli, bom dia. E aí, dessa maneira, o que a gente vai começar a trazer para vocês? Por exemplo, gordura saturada, né? Que seria a última que a gente vai trabalhar. Gordura saturada já é conhecida por todos. As pessoas, de forma geral, quando falam gordura saturada, desde a pessoa mais simples até outras que estudaram mais nutrição de forma profunda, sabem a gordura saturada, sabem que ela está presente nos ovos, está presente nas carnes gordas, naquela gordura aparente que a gente tem nos alimentos, que eu tenho na manteiga, que eu tenho no cream cheese, que eu tenho no requeijão. Então, a gordura saturada faz parte desses alimentos. De maneira geral, gordura saturada é de origem animal, exceto o coco, que o coco tem bastante gordura saturada, mas não é animal, né? A gente sabe disso. E de maneira geral, gordura monoinsaturada e poliinsaturada estão na vegetal. Mas olha um dado interessante que poucas pessoas divulgam. Quando um paciente com câncer, que não faz químio, não faz rádio, não fez cirurgia, ele pode consumir uma carne gorda, muitas vezes traz uma saciedade pra ele, traz o bem-estar pra ele, é uma carne que ele tem acesso pra consumir e ela, a carne gorda, é riquíssima em gordura monoinsaturada. A mesma gordura que tem no azeite. Olha que incrível. Então, a carne gorda também tem gordura monoinsaturada e é positiva pra saúde. É claro que existe um equilíbrio no consumo dessas gorduras. Esse é o foco que a gente tenta trazer na nutrição. Por isso que o símbolo da nutrição é uma balança, pra representar o equilíbrio. Água não necessariamente é bom, depende da quantidade. Gordura não necessariamente é bom, depende da quantidade. Então, é importante frisar que as carnes gordas têm gordura saturada, as carnes, de forma geral, têm gordura saturada e vão desempenhar um papel importante no organismo. Por sinal, as pessoas que consomem essa gordura têm uma sensação de bem-estar e prazer que muitas vezes permite que a gente consiga fazer um tratamento nutricional mais interessante. Salvo quando essa pessoa tá vomitando, tá com ânsia ou fez algum desses três procedimentos que eu comentei com vocês, cirurgia, quimio ou rádio, que talvez eu precise limitar um pouquinho o consumo da gordura, porque a gordura tem uma característica de ficar mais tempo no estômago desse paciente. Dessa maneira, se ela fica mais tempo no estômago, o que vai acontecer? É mais fácil dele vomitar. E aí eu tenho a informação, por exemplo, do ômega 3, ômega 6 e ômega 9. O que são essas gorduras? Quando eu falo de ômega 3 e 6, eu falo de gordura poliinsaturada e eu falo das castanhas. Tenham essa imagem geral dela. Se eu falo de ômega 9, eu vou lembrar também de castanhas, mas em especial do abacate e do azeite. Então aí eu teria ômega 9. E aí qual que é a importância delas em relação ao câncer? Todas em relação à proteção à saúde, proteção à oxidação do seu corpo. Se a célula oxida é mais fácil formar câncer, então tanto ômega 3, 6 e 9 são positivos para o tratamento do paciente com câncer. E onde que eu posso encontrar um ômega 3 de excelente qualidade? O melhor ômega 3 que a gente tem, o de melhor efeito de proteção, é o ômega 3 que ele vem de origem animal. Olha que interessante. O ômega 3 é uma gordura poliinsaturada, assim como o ômega 6, mas o ômega 3 de origem animal, ou seja, dos peixes em especial, um deles é bem conhecido, que é o salmão, ele tem uma excelente fonte de ômega 3. Então, os peixes como salmão, como atum, cavalinha, arenque, tem um ômega 3 de altíssima qualidade que traz uma proteção maior para o organismo. Então, é importante a gente frisar essa informação. Os ômega 3 de origem animal, quando a gente fala de salmão, arenque, cavalinha e atum, são excelentes para a saúde. O único cuidado é no preparo desse peixe para o paciente com câncer. Então, se eu compro um salmão e eu vou assar esse salmão, esse gesto de assar o salmão, ele vai acabar com ômega 3. Se eu fritar esse salmão, ele vai acabar com ômega 3 também. Então, o modo de preparo do salmão ou dos peixes é fundamental para fornecer mais ômega 3 para os pacientes, tá bom? Se eu falo do ômega 9, aí a gente entra na questão dos azeites, né? Eu sei que muitos colegas profissionais acabam indicando azeite virgem para você fazer preparações culinárias e o azeite extra virgem para os alimentos cruz. Eu, pessoalmente, não faço essa recomendação. Não condeno de maneira alguma quem o faz e quem recomenda sim. Mas, Alexandre, por que você não recomenda azeite para fazer preparação culinária? Porque se eu estiver pensando no teor nutricional, eu vou perder qualidade tanto no azeite virgem e extra virgem. Esse azeite virgem, extra virgem, eles têm compostos fenólicos que são protetores para a saúde, são protetores das células e indiretamente protetores contra o câncer. Qualquer temperatura que você coloque nesse azeite, mesmo que você não frite, você vai oxidar ele. A gente respira oxigênio, o oxigênio está em volta da gente. Durante a cocção, esse oxigênio fica mais reativo porque está mais quente o óleo e, indiretamente, ele perde qualidade. Então, no momento que eu uso azeite virgem para fazer cocção, eu perco a qualidade dele. Se eu uso extra virgem, também perco. Então, eu, pessoalmente, não faço essa sugestão. Prefiro que a pessoa use ou banha de porco, que tem gordura saturada, mas é boa, ou use uma colher de sopa de óleo de girassol, ou ela use a própria manteiga. Alex, mas a manteiga não vai fazer mal? Uma colher de sopa de banha de porco vai fazer mal? Como eu bem falei, para você fazer a preparação culinária, uma colher de sopa de banha de porco não vai prejudicar a saúde. O que prejudica é o excesso. Até mesmo em relação aos óleos de soja e milho, eu trago um olhar diferente. Quando a gente fala de soja e milho, a composição nutricional deles é excelente. Mas existe um olhar novo hoje para o óleo de soja e de milho, que eles são transgênicos. Alexander, o que é transgênico? Transgênico é quando você pega o gene de um animal e coloca em outro. Por exemplo, quando eu falo de milho, existe um milho que é chamado de milho BT, Bacillus turigensis. Bacillus turigensis é uma bactéria. Então, a engenharia genética pegou o gene dessa bactéria e colocou dentro do milho para que ele ficasse mais resistente a uma determinada praga, que no caso essa praga é uma lagarta. Dessa forma, será que essa alteração de transgênia vai trazer um prejuízo para a sua saúde a longo prazo, vai causar câncer? Eu não sei se vai trazer. Não posso falar que ela vai trazer. Mas quando eu dou milho transgênico para rato, ele forma câncer. Se você procurar na internet, milho transgênico e rato, você vai ver várias ratinhas de cor branca com tumores de mama que parece uma bolinha de golfe, aquelas bolinhas pequenas de golfe. Então, para o rato, eu sei que faz mal. Será que para o ser humano vai fazer mal? Eu não sei. Não sei se vai fazer mal. Então, pelo princípio da precaução, eu prefiro sugerir evitar o óleo de soja, evitar o óleo de milho, por eles serem transgênicos. Seria mais interessante a própria banha de porco, seria mais interessante uma colher de sopa de óleo, de óleo de girassol para a preparação da refeição. Seria mais interessante a manteiga, que são gorduras que a gente conhece há mais tempo, que a gente tem mais tempo de convivência com elas. Então, eu faço sempre esse alerta, essa sugestão, mas eu não tenho como provar que isso vai fazer mal ou não. Para as pessoas que usam, se usar em pequena quantidade, a gente entende que para prejuízos do câncer e do coração, a gente não tem problemas, mas eu não posso arriscar e falar com certeza que nunca vai acontecer nada. Olha que legal. A Sueli mora na Itália, aqui não existe óleo de soja. A soja é uma cultura nossa, Sueli. O Brasil é o maior exportador de soja do mundo. Então, é uma coisa nossa. Conta para a gente que óleo que vocês utilizam na Itália. Então, é muito comum a soja no Brasil, é uma característica do Brasil. E como alimento para o gado, a gente exporta para alimentar a ração para o gado. Tanto a soja e o milho, são duas sementes voltadas à alimentação animal e também de energia. A gente faz óleos a partir delas e assim por diante. Dessa maneira, o foco que eu quis trazer hoje para vocês foi em relação às gorduras, o consumo delas, a relação que elas têm com a saúde, tem com o câncer. E eu quero aproveitar também para vocês entrarem no link do meu Telegram. Alexander, o que é o Telegram? Telegram é um aplicativo igual ao WhatsApp, no qual eu consigo mandar as lives, eu consigo mandar os conteúdos, eu consigo mandar áudios de tudo aquilo que eu estou publicando nas minhas redes sociais. Às vezes você está aqui no meu Instagram, você está me seguindo, ou está seguindo no YouTube, ou está seguindo no Facebook, todos são Alexander e Marcelos, para você ter acesso, só que você não recebe todo o conteúdo porque o algoritmo dessas redes sociais limita a divulgação do conteúdo. Então, o que a gente faz? A gente tem a possibilidade no Telegram de mandar 100% do conteúdo. Tudo que eu publico no Telegram aparece para vocês e é extremamente interessante esse conteúdo, é um conteúdo que o canal eu chamei Câncer Tem Cura. Então, ele é muito interessante. Você pode entrar no link da minha bio e você vai ter informações úteis, assim como essas que eu estou falando para você. Deixa eu aproveitar a informação da Sueli. A Sueli comentou sobre... Aqui tem um link, né? Depois, no final, vocês podem clicar nesse link, vocês vão ser direcionados pelo Telegram, mas duas observações. A Sueli está comentando que lá é como o óleo de girassol, o óleo de milho e o óleo de oliva. Eu não sei se a Itália coloca o símbolo de transgênico aqui no Brasil é obrigatório. Então, o milho nosso, 89% do nosso milho é transgênico. Depois, você começa a dar uma olhadinha e reparar que esses milhos, tanto soja e milho são transgênicos, mas eles usam lá também. Olha que legal. Girassol, milho e muito óleo de oliva. Não podemos deixar de falar de óleo de oliva, que é extremamente interessante. Então, eu tenho outra observação que é aqui. A fritura, em relação à fritura e câncer gástrico, quimioterapia. A fritura pode prejudicar a questão do câncer gástrico, né? Na quimioterapia. Se a gente tem fritura, para qualquer paciente com câncer, ou qualquer pessoa, a fritura tem excesso de caloria, um alimento que está muito oxidado, seria um alimento ruim para a saúde. Além de ser calórico, ele é muito oxidativo para a célula. Se eu oxido muito a célula, eu posso danificar e eu posso trazer prejuízos para essa pessoa. Na quimioterapia, até mesmo as gorduras que não são fritas, seja gordura saturada, monoinsaturada ou poli, podem ser delicadas, porque a pessoa fica com mais ânsia de vômito, visto que a gordura fica mais tempo no estômago. Então, consumir gordura, qualquer uma que seja durante a quimioterapia, em maior quantidade, né? Ou carnes mais gordas, ela pode interferir nesse bem-estar do paciente que faz quimioterapia. Então, talvez não fosse a melhor recomendação, até mesmo o consumo de carnes mais gordas e alimentos mais gordurosos. Fritura, até mesmo para o paciente que não tem, faz quimioterapia, rádio ou fez alguma cirurgia. Não que seja proibido, mas não é o que normalmente nós recomendamos. Existe outra questão interessante, quando eu falo de câncer de fígado e câncer de pâncreas, né? Que normalmente a pessoa fica amarelada, porque ela não consegue metabolizar a bilirrubina. Então, eu tenho um problema em relação à bilirrubina, eu tenho um problema de digestão. Muitas vezes, se eu dou uma gordura, como a de banha de porco, a manteiga ou os óleos, seja de girassol ou azeite de oliva, esse paciente fica com essa comida embrulhada mais tempo no estômago. Uma das opções para esse paciente, que está com problema de digestão das gorduras, por algum problema no fígado ou pâncreas, é você oferecer a gordura de coco. Por que a gordura de coco, Alexandre? Eu visto que ela é saturada. Exatamente porque a gordura de coco não depende da bile e dos sucos digestivos para ser digerida. Então, eu consigo oferecer uma gordura que tenha uma boa qualidade e uma boa aceitação para esses pacientes que estão passando por esse momento delicado da digestão dos alimentos. Agora, outro ponto novo, né? Agora escreve no rótulo, sim, óleo de palma. Por que eles estão fazendo isso, né, Sueli? O óleo de palma, ou seja, ele vem da natureza, ele é um alimento que tem sido substituído no lugar da gordura trans, só que tem se questionado bastante até onde o óleo de palma é saudável, ele é importante para a saúde. Eu não posso ainda afirmar, e as pesquisas também não, se o óleo de palma é mais interessante para substituir as outras gorduras que ali estão colocadas. Mas o olhar que eu trago é sempre o seguinte, normalmente a pessoa tem contato com óleo de palma com produto alimentício, então ela vai consumir as bolachas, bolachas recheadas, farináceos, massas folhadas, indiretamente esses alimentos, além de ter bastante aditivo alimentar, que são substâncias como corante, favorizante, adoçante, que não são benéficos para a saúde, eles podem ter talvez um óleo, que é o óleo de palma, que talvez não traga tanta proteção à saúde como a gente preconize. Então o caminho é tomar cuidado com esses produtos que têm essas substâncias adicionadas. Querem fazer alguma pergunta? Se quiserem fazer uma chamada de vídeo diretamente comigo também, sejam bem-vindos. Mas eu aproveito para agradecer muito a presença de vocês, agradeço para os comentários que vocês trouxeram para nós. E amanhã a gente vai ter um assunto que é bem quente, que eu acho que as pessoas têm comentado bastante, que é a dieta low carb e câncer. E aí, dieta low carb é o caminho para a prevenção do câncer? Dieta low carb é indicada para paciente com câncer? O que é dieta low carb? Então eu trago para vocês essa live, que a gente vai fazer amanhã, às 6 horas da manhã, dieta low carb e câncer. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas no meu story, para que vocês possam já fazendo as perguntas, já trazendo as dúvidas sobre isso, porque a gente traz aqui diretamente na live para vocês assistirem. Combinado? Então, obrigado mais uma vez pela presença, obrigado pela atenção, tenham um excelente dia e fiquem com Deus.